Flamenguinho Família 1, Garotos da Vila 0, Família UVS 0, Copa Martins Neto Bifarma, Portuguesa 2, Viela 0, Lagoinha 3, Real Favela 2, Jardim Regina 5, Domitila 1, Viratopo 0 da Vila 3, Noroeste 2, Divisa 2, Santa Cruz 2, Família Sabotagem 0, Ouro Preto 2, Favela Guacuri 3, 9 de Julho 2, Família 0, Vida Louca 3, Cantagalo 1, Ipanema 2, 11 Garotos 0, Anhanguera 1, Real Primavera 0, Brasília 4, Catados 2, Jardim Brasil 3, Sistema 0, 1 de Maio 0, Flamengo 3, Classe A 3, Dragões 3, Praça 0, Intermente 0, SDX 0, Juta 3 0, União Amália 2, Raça Ruim 0, Ajax 10, Americano 1, Botafogo 1, Cruzeirinho 1, Favela 1, R2, Depone 3, Ratatá 2, Colorado 1, Vasco da Dama 5, Interfânico 0, Inajar de Souza 4, Mocidari Cabo Sul 1, Vila Isabel 2, Na Cadência 0, Danúbio 3, Bembolado 1, Tiradentes 1, Muita Treta 1, Boa Esperança 2, Moleque Travesso 0, Bafômetro 1, Ponca 0, Palmeirinha 0, Turma do Bafo 2, Pioneer 4, Cantareira 0, Copa Central Leste, Real Parque 1,